Olá, nobre vereador. Estou aqui nos entubes. Ali, o pátio de obra do Riacho. Na Aricanduba, três obras, no qual são quatro, que compõem aqui a do Riacho. As três obras, lá na Aricanduba, já recomeçaram. Aqui não. Entulhos. Eu me coloco aqui, literalmente, no meio dos entulhos, porque é assim que vocês tratam esse cidadão que vos fala. Eu promovo cidadania, eu busco soluções e cada um dos vereadores tem, no mínimo, 40 encaminhamentos meus. Eu não processo ninguém. Eu denuncio problemas. Inclusive, solicito soluções a todos os 55. Eu não planto o ódio. Eu planto a verdade. Eu poderia até dizer que eu tenho argumentos para promover processo em cima de todos vocês. Mas o que isso tem a ver com a obra? O que isso tem a ver com o meu propósito, que é só uma obra contra as enchentes? O que isso tem a ver com a representação de vocês? Ronaldo Godeguesi me deixou sem salário. Toninho Vespoli, uma multa de oito mil reais. Juliana Cardoso, está penhorando meus bens. E o povo dela, em fazer aqui na região, me tornou bandido. Se vingar o processo, eu vou ter que dormir na cadeia. Tudo isso porque eu vou aí na frente da Câmara e falo com caixinha de som a mesma coisa que eu falava aí dentro na TV Tribuna. Então, eu estou solicitando de vocês, aquele que tiver no mínimo consciência, porque coração, eu estou vendo que nenhum de vocês tem. Tirar de uma família o sustento, tirar a dignidade de um cidadão que não é bandido, tirar de um cidadão o seu direito de ser homem dentro da sua casa, porque é isso que vocês estão fazendo comigo. Então, eu estou chamando a atenção de todos, para que converse com o Toninho Vespoli, para que converse com o Ronaldo Godeguesi e tire o processo. Não se tira a dignidade de uma pessoa que mora aqui numa área de enchentes, uma obra parada. Eu não planto o ódio, eu planto a verdade. E a verdade está em todos os protocolos que eu mandei para vocês. Se o assessor de vocês não passou para frente, é só vocês buscarem. Eu tenho todos guardados, todos. Aí eu pergunto para você, nobre vereador, quem é que está com a maldade? Quem que é rato? Quem que é o sem vergonha? Quem que é o pilantra? Sou eu que estou mostrando a minha realidade? Ou é você que tem medo da verdade? Enquanto vocês têm salário, eu estou sem salário. Vai para o sexto mês. Chamo a atenção de vocês. Quem de vocês? Eu gostaria que todos. Mas quem de vocês tem coragem de resgatar a minha dignidade? Porque na realidade, está na mão de vocês. Meu nome, cidadão comum. Estou pedindo aqui, de coração e peito aberto, e dizendo sem medo de ser feliz. Eu não processo ninguém. Mesmo que eu tenha o direito de fazer isso, eu não me dou o direito de fazer isso. Sabe por quê? Porque eu não sou nada. Já vocês são nossos representantes.